Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, galerinha Porque é muito importante, mas muito importante mesmo E galerinha, vocês sabem que eu sou um Otsutsuki agora, né? E eu vou tá lançando um Genjutsu muito poderoso em vocês Que vocês vão ser obrigados a deixar o like, galerinha Quando eu contar até 3 Tamo lá, 3, 2, 1 e... Vai, galerinha, vai, galerinha, deixe o seu like Tio Sasuke Eu acho que eu não consigo Eu acho que eu não tenho mais nenhuma fruta do poder pra desencadear dentro de mim Você consegue sim, você consegue sim, eu sei que você consegue Eu não consigo, eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais, eu não consigo Mesmo que... Olha só, presta atenção O que você jogou aqui? Não joguei nada Tá vendo na minha mão? Tô vendo Bom, isso aqui é só um exemplo, eu consigo reproduzir isso aqui, entendeu? Mas, presta atenção Peraí, você consegue reproduzir a fruta do poder? É, isso aqui já chega ao limite, entendeu? Ah, como que você faz isso, tio Sasuke? Tá, mas, ó, isso não é o mais importante Ah, não? Você tem que entender que quando você junta várias frutas do poder Quando você absorve os poderes delas, você tem que ter um jeito de desencadear o poder delas, entendeu? Inteira Bom Como estourar dentro de você, estourar tudo Praticamente existe mini esferas bloqueadas dentro do seu corpo Por causa que geralmente o corpo humano protege isso pra não estourarmos, entendeu? Tá, é como se fosse os portões lá de chakra É, digamos que é isso, mas só que é uma auto-proteção do corpo Pra você não explodir Tá, então eu tenho que explodir, 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 me sozinho Só que seu corpo, só se... Só que seu corpo é muito poderoso Então isso não vai ter problema Tá, mas como que eu faço isso então? Me dá alguma dica, alguma coisa Existe uma coisa Que coisa? Existe uma coisa que me desencadeou, talvez Você não tá falando Enquanto eu tava andando, o que me fez mesmo pensar foi quando eu lembrei do meu irmão Do seu irmão E aquelas coisas que estavam acontecendo, você lembra? De ter levado o seu irmão e tudo mais? É Tá, então... Se eu pensar na sarada, será que eu consigo desencadear isso? Talvez sim Tente, Boruto Tá, eu vou tentar Vou tentar Pensa, pensa, Boruto, pensa Você tem que conseguir, você tem que conseguir por bem da vida Pensa naquela época do Momoshiki Não fala o nome desse cara Não fala o nome desse cara Pensa no Momoshiki Para de falar o nome desse cara Momoshiki sarada Para de falar o nome desse cara Tu Sasuke, não dá Dá sim, dá sim, dá sim Isso não abre Eu tenho uma ideia melhor Faz o seguinte, concentra toda a sua energia agora Eu tenho uma ideia melhor, Tu Sasuke O que? Eu vou concentrar toda a minha energia Em um lugar, meu chakra, em um único lugar Exploda essas esferas, então Não Só que é um jeito mais difícil Você vai fazer uma coisa em mim O que? Você tem aquela chave Que a gente utilizou para Entrar naquele lugar Tenho Será que ela não consegue abrir isso dentro de mim? Esse é um jeito muito pior do que eu pensava, hein? Mas eu acho que é o único jeito Eu não vou conseguir de outra maneira, Tio Sasuke Não vou pensar duas vezes em hesitar, entendeu? Tá Pode ir, vai Eu vou concentrar todo o meu chakra em mim Calma, mas você tem que entender Que isso pode ser muito perigoso Eu não li Mas eu também não penso tanto mais nisso Eu creio mais que isso vai dar certo Tá, então quando você estiver pronto Eu vou concentrar todo o meu chakra em mim E você tenta abrir isso 3, 2, 1 E aaaaaaah Bom Deu certo Deu certo Parece que você entendeu, né? Deu certo, deu certo, deu certo Olha isso Agora olha as preocupações O que? Sumiu as preocupações, não sumiu? Isso é verdade Eu me sinto calmo Eu me sinto... Não sei explicar a sensação Você entende? Agora? É diferente Sei lá, eu sinto como se eu... Como eu fiz isso? Você viu? Como que eu fiz isso? É... Engraçado, né? Ai meu Deus do céu Mas tá, isso é bom Tio Sassi Porque agora A gente vai estar muito forte Pra lutar contra os outros Agora eles podem vir até mim Porque eu não vou ter medo deles Eu vou acabar com... Então, não, calma Eu vou acabar com todos eles de uma vez Calma, calma, calma Porque eu consigo fazer tudo o que quiser O que? Moruto Não adianta se esquentar com isso agora Como que não, Tio Sassi Eles tão vindo pra vila Eu tenho que esquentar assim com isso Eles não tão vindo não Cara, que dano Deixa eu sentir o chakra deles Cadê eles? Cadê vocês? Moruto? Cadê vocês? Moruto Oi! Você não vai conseguir sentir o chakra deles Por que não? Porque não tem nenhum querendo atacar a terra Como assim? Só existe um que tá tentando atacar Tio Sassi Você tá bem? Você tá... Você tá viajando, eu acho Bom... É... Lembra aquela que você viu sua casa destruída? Lembro Na verdade, não é que destruíram sua casa Como assim não é que destruíram minha casa? Bom, você não percebeu que tinha algumas pessoas em volta ali? Sim, essas pessoas sempre ficavam na minha casa lá na frente, lembra? Ficavam Aquela... Que que você quer dizer com isso? Você conhece aquela mulher, não conhece? Conheço, você achava que ela gostava de mim? E ela não tá meio nova? Isso é verdade, né? É a filha dela? Não, vem cá aqui comigo, Moruto Vem aqui Comi... Aonde? Eu... Você vai ficar impressionado agora Calma, calma Eu sei que isso parece ser estranho Mas... Mas você vai ver uma coisa que vai te deixar meio impressionado demais, York Vem aqui na frente Vem aqui na frente Ué, por que que tá aparecendo na minha casa como era antigamente? Ela não tá reformada ainda Ué? Como assim? Aqui não era o hospital? Bom... Era depois que eu transformei ela no hospital O que que você quer dizer com isso? Isso quer dizer que... Basicamente... A gente tá... Um pouquinho antes do tempo Ah... Como assim? Bom, basicamente eu tive uma ideia muito genial Ah... E você... Só me avisou agora! Você entendeu, né? Não, eu não entendi o seu plano genial, senhor Sasuke Uchiha Você não entendeu nada? Não! Bom... Aí, ó... Eu tive um pensamento que talvez... Os outros Tsutsuki só vieram atacar a terra por causa que... A gente derrotou o Momoshiki, né? Ah... Então, talvez... Se a gente voltasse bem antes de a gente tentar derrotar o Momoshiki Quando o Momoshiki não imaginava que a gente tinha poder... Serente pra derrotar ele Talvez a gente tenha uma chance Calma, você tá querendo dizer que a gente... A gente não tá na mesma época que a gente... Meu Deus... Não, e não podemos mais voltar Eu fechei o portal Ah... Mas e os nossos atuais daqui? Bom... Meio que quando a gente voltou desse lugar aqui, a gente substituiu eles, entendeu? Não é uma volta no tempo... É... Como eu posso dizer... Que abre outro portal É uma volta no tempo... Realmente volta no tempo Onde a gente pode criar um paradoxo agora pro futuro Qualquer coisa que a gente toca aqui, nosso futuro muda, entendeu? Então quer dizer se a gente conseguir reescrever, a gente consegue fazer tudo diferente do que a gente fez Você tem noção que a gente é um dos seres mais poderosos agora? Hoje em dia? Bom... Sim, então... É... Não existe Karuto, só existe seu... O quê? Você pode finalmente acompanhar o crescimento do seu filho agora Isso é verdade O Saruto tá criança aqui Isso é verdade A Sarada tá bem ainda A Sar... A Sarada... A Sarada... O Izune! Eu posso cuidar do Izune também! Tio Sasuke, se a gente tem uma chance de reescrever o nosso futuro A gente tem que aproveitar isso com todas as nossas forças, tá bom? Sim Só tem uma coisa que eu quero fazer antes de começar tudo isso O quê? Ai, eu acho que selar ele não foi tão legal quanto vai ser quando eu derrotar ele O quê? Kawaki? Sabe que isso também vai mudar muito a história, né? Você tá falando pra mim selar ele de novo? Não, não é isso Eu tô querendo dizer que talvez a gente pode desunfruir disso Entende? Como assim? Bom, a gente é muito poderoso, não é? Aham Botar medo no Kawaki seria uma boa opção Você acha que ele ficaria com medo da gente? Eu acho que sim Se a gente provocar no ele Hein? Bom, a gente pode tentar, né? Mas... Aí ele nunca mais faz maldade com ninguém Tá, então a gente vai ter que pensar muito bem, Tio Sasuke Porque, olha, se a gente começar a derrotar essas pessoas grandes As pessoas vão começar a desconfiar Talvez nessa época aqui É verdade, nessa época aqui Nem o Hagoki Foi encontrado Como assim? Vocês lembra que a gente encontrou só o Hagoki Depois que a gente reformou essa casa aqui? Então ele ainda nem apareceu, digamos Nem o Hagoki apareceu ainda A gente tá muito no passado Meu Deus Quanta coisa tá acontecendo Mas se ele aparecer agora A gente pode avisar já o Saruto antes É E ele ficar de bem Não é? Mas se a gente tentar reescrever tudo isso Será que isso não vai atrapalhar tanto o nosso futuro? É, eu tenho medo de se existe alguma força que impede a gente de fazer isso, né? Bom, vamos tentar A gente não vai perder nada por enquanto, né? É A gente só não pode deixar ninguém saber do nosso poder aqui, Tio Sasuke Por isso a gente vai usar disfarces, entendeu? Ah, você não acha que eu vou pôr um disfarce, né? Você vai ficar com isso aqui? Eu vou! Mas eu sei que isso aqui é muito legal Mas a gente não pode ficar assim A gente tem que usar um Genjutsu É, a gente pode usar um Genjutsu pra eles verem a gente de outra forma Tá, então a gente fica assim Mas o Genjutsu eles vão ver a gente de outra forma Tá, pode ser Antigamente, né? Tá, aham Agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o meu pai E o Saruto, tá bom? É, eu vou tentar fazer ele ficar novo agora já pra ele me ajudar Vou contar todas as coisas pra ele Porque é a única pessoa que a gente pode confiar Por enquanto Nem não sabe, nem pro Saruto? O Saruto não sei Ele lembra que ele não é tão, sabe? Formado, entendeu? Ele não cresceu, ai meu Deus É, o Saruto tá meio que bebezão ainda Ele pensa que, sabe, né? Que você, ele lembra que ele gostava de te provocar? Ai, lembro Então Tô até bem Não existe nem a faculdade dele ainda Ai meu Deus Tchau 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 Tchau